E aí Caguei ra que essa desgraça E aí E aí E aí Perdemos ainda mano, meu deus Vocês se comportaram bem, reportaram no interrogatório Ação que ia ficar lá, o cara ficou 2 segundos na zona Oh esse, esse lombo ai é mentira esse ai, pelo amor de deus Outro hack aqui né Cara de verdade, o hack do caralho Hacker, 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 hacker Reportado Make it to a man SPA Foi Do that away Tá meio baixo ainda O cara fala como que tá agora Na maior seriedade, tá ligado Boa Quem que lançou esse Lenda Como que faz pra fazer isso no PC Mais um Ele comprou o programa Pra fazer isso Eu vou comprar também, mano, é mó bom fazer live com isso Claro, mano Desse jeito É desse jeito É desse jeito mesmo Igualzinho Nossa O cara saiu da partida Vai, vem Eu vi palo que tem um mapa de dual quad Dual quad Dual quad Meu Oh my god Nossa Nossa Mesmo que fosse de HDR Mano, não tem hit Mano, não tem hit Mano, não tem hit Saiu o cara, quase que não Oh, gol on, palo Gol on Oh, não aparecia ninguém Mano, o cara tava ali Não Sai rasgando os caras e não aparecia mais ninguém Eu acho que o maluco tava ali Eu simplesmente não vi, sei lá Beleza Se eu não tivesse errado um tiro eles tinham pego 5-1 De novo Tem hora que não dá Os caras vêm comendo Masi o cara o cara é bom Ei, Shinny, filho da puta, o cara xingando ai... Ai, ai, velho... O cara escreveu assim no ultimo momento... Ah... Beleza, né? O Fuzzy já vem dando slide... Sei lá, fazendo tudo que ele sabe fazer... Like... This... Mulho rawr's Não ou seja, né? Estou ocultado. O que é isso aqui? Ah! a granada entrou na minha boca só isso nossa meu deus do céu cara olha o playstyle olha o monstro olha a lenda boa velho ainda me matou atrás da parede mesmo canto assim prontos para serem atrasados vai ler vai se ferrar toda hora mesma merda último cara eu erro vá tomar no meu no meu no meu tá ligado pela morte toda hora a você visitar você desconcentrou a mas é o básico não tá entendendo bem foi a terceira vez agora nossa dá para ter pego fazia rola vai mó tranquilão o que é isso que eu tô vendo na minha tela está falando hai eu pedi olhos aí theology 좀 vendo vediu que BEI que meio que feio Paulo fala para mim se você fosse criar uma camuflagem não criaria melhor do que esses cara aí criaria uma camuflagem com double careca Vários demos careca, Nelson Não, mano Você podia cobrar o quanto que fosse Eu ia pagar Eu ia pagar Ai, ai Eu ia pagar